Enquanto isso, vem pra cá porque é o seguinte, muda de cidade, mas o problema continua. Eu vou agora à Nossa Senhora do Socorro, na Taisoca de Fora. A gente paga a conta de luz, né? Todo mês. Aí você pega aqui, uso, kilowatts, taxa de iluminação. A depender de onde for, vai 5, 10, 15 reais, não é verdade? Você paga, eu pago também. Agora imagine uma população, uma comunidade que paga esta taxa há 5 anos e não tem direito a lâmpadas nos postes da rua. Eu falei, minha gente, 5 anos. São 5 postes sem as lâmpadas há 5 anos. A população pagando lá na Taisoca. A reportagem foi chamada, quem foi até lá foi o repórter Cláudio Rocha. Ainda não houve resposta em relação a este problema, quando vai ser solucionado. E é por isso que a gente vai mostrar esta matéria agora, aqui no programa. Veja. Rua José Franco, na Taisoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro. Como já deu para perceber, aqui a reclamação dos moradores é em relação à iluminação pública. São cerca de 5 postes com as lâmpadas apagadas, segundo os moradores, há cerca de 5 anos. Vou conversar aqui com o Sr. Wilson, um dos moradores. Sr. Wilson, 5 anos com essas lâmpadas apagadas? 5 anos. 5 anos com essas lâmpadas apagadas, tudo escuro. Como é conviver nessa escuridão? É ruim, né, Souto? Porque tem muita bandidagem, né? O cara está vendo de noite no escuro, não está vendo ninguém, né? É ruim demais. Sair de casa à noite é um perigo? É um perigo demais, né? É perigoso. O que é que o senhor espera? Rapaz, eu espero vir, ver se vem botar lâmpada, né? Porque para ver se é melhor as coisas, né? Para ver se tem uma melhor ação. Porque ver desse jeito não pode. Ok, Sr. Wilson, muito obrigado pelas informações. Aqui também, outra moradora, a Gilvan Eide. Gilvan Eide, a ironia aí é que vocês pagam a taxa de contribuição pública e não tem o serviço? Com certeza. A gente pagamos, né? Contribuímos com o pessoal da iluminação e nós não temos o serviço, né? E gostaríamos muito que teremos o nosso pedido atendido pelo prefeito, né? Nossa Senhora de Socorro. Uma situação dessa, gente, não tem condições. Você me disse que já procurou a prefeitura por várias vezes. Qual a resposta? A resposta é que dão o que vem e colocar, né? E vocês não são a primeira vez, são a segunda ou a terceira que eu já chamo. E nenhum problema resolvido. Cinco anos nesse escuro? Que demora essa? É, eu não sei. Acho que eles estão falando para dentro de casa. Porque, meu filho, não tem condições, não. Criança, na rua, rato, cobra, tudo demais aqui dentro tem. Moradores esperam uma solução? Uma solução urgente. Urgente. Não pode existir isso, né? Em 2017, já no finalzinho, em 2018, para estar na situação dessa, essa rua não tem condições. Tem escuridão e tem taxa de iluminação pública. Repare, você vê, né? Pagamos a iluminação pública e não temos a claridade, hein? Muito obrigado também, Adivaneide. Portanto, essa é a situação aqui na rua Prefeito José Franco, na Taixoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro, sem iluminação aqui na rua, há cinco anos. Eu volto a cobrar da Prefeitura Municipal da cidade de Nossa Senhora do Socorro a solução deste problema. Os nossos microfones estão abertos. Basta ligar para cá, 3226-2660, tá? 3226-2660. É o telefone da produção, você pode ligar, viu, Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, e nos informar quando esse problema vai ser solucionado para a comunidade. Porque nós queremos noticiar aqui, nós queremos mostrar a solução deste problema. Não foi a primeira vez que uma equipe de reportagem daqui da TV Atalaia foi até a Taixoca de Fora para mostrar o mesmo problema na mesma rua. São os mesmos postes, são as mesmas pessoas denunciando e a solução é uma só. colocar a lâmpada, simples, né? Todo mundo sabe.